E agora eu tô aqui, vou debulhar esse feijão que eu ganhei, né? Porque o meu feijão ainda não tá pronto, né gente? Como eu já até mostrei pra vocês, o feijão ainda não tá pronto, né? Agora que tá começando, bagiar alguns pés. E aí eu ganhei esse feijão aqui, né? Então eu vou tá descascando ele aqui, né? Vou pular debulhando, né? Debulhando. Aqui ó, feijão muito bom, de excelente qualidade. E aqui foi o meu amigo Zé da Roça, né? Que mora aqui perto, né? E aí falou pro meu marido, Francisco, quer ir apanhar um feijão pra ti? Que lá no cercado tinha muito. Aí meu marido falou assim, eu vou. E meu marido é desse, né? Se você der uma compra pra ele, meu filho, vai logo. Aí ele foi, saiu, foi apanhar, saíram uns pouco. Até pra ele almoçar logo, ele disse que não, que ia logo, né? Fui logo. Aí apanhou o feijão, trouxe. E aí agora eu tô debulhando ele aqui, gente. Pra mim comer um pouco dele cozinhado com farinha. Vocês já comeram feijão com farinha, menino, é bom demais, olha. Feijãozinho novo, com farinha, com azeite de coco. Olha, não tem comida melhor do que essa, não. Eu desconheço uma comida melhor, viu? E mais saudável. E eu tô aqui, debulhando aqui, nessa cadeira de balança aqui, olha. Se balançando, já disse até pro velho aqui. Não, fica nós dois velhinhos assim, ó. Na cadeira de balança. Mas eu disse pra ele, né? Agora que nós tem um, ainda falta não arrumar outro. Aí vocês querem jantar, mas eu? Porque, meu filho, se quiser, é só o feijão. E é com farinha. Mas que joga um cheiro verdezinho por cima, né, gente? Não vai dar de jogar o coentro, porque não tem, né? É só a cebola, mas sério. E, gente, esse é pra vocês que só deu tempo pra eu terminar de... Só terminei mesmo de plantar ali as coisas na minha horta. O maior que eu cheguei dentro de casa foi água, gente. Já deu uma chuva. Meu marido chegou agora ali, ali naquela minha soca. Eu vi ele chegar ali. Ele tá ali fora. Acho que ele tá bem jogando água na moto devido à lama, né? Tem muita lama nos caminhos. Ele deve estar jogando água ali. Vem! Tá lá? Tá limpando a moto. Então, vambora, minha gente. Buiar aqui esse feijão, que é pra daqui a pouco a gente tá botando ele no fogo. Porque é bom mesmo ele cozinhado, viu? E aí eu... Tô que cuida. Cuida, menino. Agora o velho chegou, gente, aqui pra me ajudar de buiar o feijão. Marroi ele, ó. O que é que é? Tomou minha cadeira de balança. Agora eu balanço ele, ó. Vambora, velho. Cuidado de buiar o feijão. Que é a janta de hoje. Você sabia que eu não vou cozinhar arroz? Tem carne. Carne? Não, é só o feijão. Não tem que ter carne, não. Não, é só o feijão. A conha do feijão sempre tem que temperar, tá? Não, é feijão com farinha, tá bom demais. Na minha terra não existe só feijão. Na sua terra não tem só feijão, não? Não, tem carne também. Porra, porra, na minha terra a gente come só feijão. Aí eu já janto, aí modelo minha terra, então é só feijão. Ô, cê come, tu... Cê vai querer dormir com fome. Ai, tu faz. Um. E é uma oncinha, né? Pra gostar de carninha. Gente, agora terminamos de de buiar. Feijão, tô catando aqui o feijão. Rapaz, olha, o feijão no inverno... É por isso que o melhor é a gente plantar o feijão nos fins d'água. Por que nos fins d'água, Janelio? Porque nos fins d'água, o feijão, quando ele começa a botar o carrego dele, já não tem mais tanta chuva. Com isso diminui um pouco a praga, né? Porque o senhor observa, ó, é um feijão verde, né, maduro, ó. E já tá furado, ó. Já tem... Já a praga já tá atacando, né? Aí eu já coloquei ali, né, um bocado pra cozinhar já, pra gente tá degustando daqui a pouco. A periguete tá por ali já. E aí, esse outro aqui eu vou tá guardando, né? Vou colocar ali na geladeira. A gente tá comendo posteriormente, né? Depois a gente pega e come. Quer ver? Tá. Meu marido, vai deixar o cavalo dele ali no cercado. Aí eu tô catando aqui, né, gente? Eu cato só um mais ou menos. Tiro só mais esses que tão um pouco mais escagado, né? E os outros eu deixo. É muito bom esse feijãozinho verde. Daqui a pouco vou tá jantando ali. O meu já tá ali amolecendo. E eu tô catando esse outro aqui pra tá guardando. Gente, por aqui o feijãozinho já tá mole. Já botei um pouco aqui. Já tem o cheiro verde. Colocar mais um pouco de feijão, gente. Meu marido, você não vai jantar agora, gente? Meu marido. Tá pra colar pra entrar o Moraes. Diz que vai esperar a carne, porque ele é carinho. Ele gosta de comer carne, né? Filhote de onça. Eu não. Aqui, ó. Feijãozinho aqui com farinha. Coloquei já o feijão. Aí agora a gente bota aqui uma pitadinha, ó, de azeite de coco. Viu? Diz aí o que vocês acham da minha janta. Se vocês querem jantar mais eu. Na colherinha. Aí a farinha, gente. Essa farinha é farinha feita aqui, ó. Na minha casa de farinhada mesmo, viu? O fogo sofisticado, gente, usa colher. Colher, né? Eu não sou sofisticada, não. Eu gosto é de mexer com a mão mesmo. Aí eu pego aqui, ó. Um pouquinho de sal. Jogo aqui por cima. Sal, pouco mesmo, ó. Viu? Aqui. Gente, isso aqui tá... O azeite de coco deixa o cheiro. Viu? Aí você já comeu o capitão, ó. Aí a gente faz assim, ó. O capitão. Gente, isso aqui a vovó fazia muito pra mim. Vem cá, Maria Janice. Maria Janice tá bem que de tá pedindo aqui o capitão, viu? Mas ela não quer aparecer. Então, ó. Hum! Gente, é bom demais. Não tem janta melhor do que essa. E é isso, né? Já começou a chover por aqui de novo, né? Graças a Deus. E esse foi mais um vídeo aqui, né? O canal aqui Janaína Nordestina. Se você gostou, deixa seu likezinho aí. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. Tem problema não, viu? Curta, comenta e compartilha com os amigos. E vamos lá comer. Ok? É bom, gente. E comer com a mão. Melhor ainda. Meu marido disse que não consegue, gente. Comer com a mão. A minha mãe fala que se comer com a colher, não enche o bucho, né? Eu comendo com a colher, eu com a mão e enche o bucho de todo jeito, gente. Mas o feijão com farinha é melhor.